Estamos aqui com o Edivaldo Vieira, que é morador aqui do Mutirão, está sendo atendido aqui na UBS do bairro Mutirão. O senhor, queria saber assim, o senhor geralmente trabalha durante a semana, se não fosse esse atendimento aqui no final de semana, você não tinha como vir, né? Não tinha como, não tem como, porque até porque a gente sai disso para utilizar, colocar daqui para ir lá para UPA, é muito longe. E sendo aqui próximo de nosso, como é que se chama? Coab, Mutirão. Perto de casa já melhora, né? Muito melhor. O senhor já foi atendido aqui na Coab também, né? O senhor falou agora um pouco. Com certeza, além daquele posto de confeito de Edivaldo Vieira. E já funcionava? Exatamente, funcionava antes. Olha aí. Então, o senhor acha que esse atendimento à noite e no final de semana vai dar uma melhorada para a população? Com certeza, mas como não é melhor mil vezes, porque exatamente não existia. Não existia. Não existia. Às vezes eu mesmo, às vezes eu fiquei ruim, achou obrigado ele de lá para UPA, para a mão de 8 horas da noite. Olha aí. Então, com certeza, ele melhorou muito, muito, 30%. Legal. Muito obrigado, né? Até o tempo.